Então, e os botafoguenses que não tiram o Cruzeiro da boca? Ah, mas eu tô dando audiência. Problema, isso que eu tô vendo aqui é quase um stand-up. Cara, eu rio demais, não sei vocês. Uma pena que o campeonato do Cruzeiro não é apenas contra o Botafogo. Porque aí eles não iam conseguir ganhar da gente. Deixa o like no vídeo, vamos lá reagir, turma. Olha aí a odd 4, pro Cruzeiro marcar apenas um gol no Fortaleza. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, vai quadruplicar o valor da sua aposta quando o Cruzeiro, que venceu todas com o mandante, marcar apenas um gol. Ah, mas o jogo é no Espírito Santo. Não muda o fato que o Cruzeiro está 100% no Brasileirão com o mandante. Clique agora no link do comentário fixado e faça já a sua aposta. Ah, falar nisso, mano, o cara lá do Cruzeiro até morrer, né? Mandei mensagem pra ele. Vamos fazer uma live, não sei o nome dele, mano. O cara faz react nosso aqui. Vamos fazer uma live com a gente aqui, falar do Cabuloso aqui. Vamos falar, pô, vai ficar maneiro fazer essa live aí. Cabuloso, o mercado que traz o preço melhor pra você. Ah, Fluminense? Outro freguês, nossa. Cruzeiro até morrer, eu acho que é o Jonathan, né? O pessoal do Rezende também mandou mensagem nos comentários agradecendo o react. Cara, isso aqui é o stand-up pra mim. É a minha alegria semanal, Cruzeiro, ganhando deles e depois a reação deles. Melhor ainda. Pô, vou te falar, se mudar o nome do BH pro Supermercado Cabuloso ia ficar maneiro, mano. Tirar o BH. Supermercado Cabuloso. Cara, vamos fazer uma coisa, mano? Segundo domingo tem lá, né, mano? Hoje foi a expressa aí, mandar um abraço pro rapaz do Cruzeiro. Pô, os caras do Cruzeiro pegaram muita pilha, mano. Aí pegaram muitos caras perturbados no direct. Rapaz, eu escrevo, porque a coisa aparece no vídeo do Cruzeiro, rapaz. Porra, eles ficam me instigando, cara, a responder eles. E o Sérgio ofende. Eles ficam me instigando, mas eu não vou mais cair na pilha disso, não. Que a Bíblia diz que um homem sábia tem que ter autocontrole. A Bíblia diz que o Fruto e o Espírito Santo é o controle. Eu não vou mais cair na pilha desse mercado, supermercado velho, hein, não. Cruzeiro, Lu. Porque o Botafogo é grande coisa, né? Gostei muito do Cruzeiro é isso aqui. O que você quer me falar com o Cruzeiro? Ah, o Cruzeiro pega quem? Cruzeiro não joga com o Brasil, pô? Pra finalizar, Norto, qual o campeonato do Cruzeiro? Posição que vai ficar? Qual, o que você enxerga aí do Cruzeiro aí? Eu acho que o Cruzeiro fica o oitavo. O oitavo é oitavo. Por aí, não, é bem de tabela. Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro fica. Ele não vai brigar por muita coisa, não. Não tem muita coisa pra disputar. Talvez vai pegar o Boca Juni. A gente não sabe como o Boca Juni tá. O Fluminense na zona de rebaixamento ainda, viu? Por mais que tenha ganhado algumas partidas. É isso, né? Dá um brinquedo pra criança e tá achando que ganhou o mundo, né? Acho que o Cruzeiro tem que se preocupar com a carga horária do funcionário dele. Tá ligado? Trabalhar no mercado e jogar futebol, né? Pra qualquer um não, não. Ah, depende da gerência, né? Luca em cima do Jogando Best. Eles têm um jogo a menos, cara. Eles têm um jogo a menos. Eles têm 35 pontos e um jogo a menos. Eles ganham esse... Ó, pra você ter ideia. Se eles ganham esses jogamentos aqui, para o número de partidas, eles podem passar o Palmeiras. O Cruzeiro hoje, com 20 jogos... Não tem, né, Patinho? Não, sim, mas só pra vocês terem uma ideia. Eles poderiam estar com 38 pontos, pô. Só que você tem que pegar o... E o que eu acho que vai pesar pro Cruzeiro aqui é a sequência de jogos que eles têm agora, na sequência, ó. Deixa eu ver aqui a sequência do... Fortaleza em casa. O que você acha, Lucas, no Mineirão? Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza e Cruzeiro no Mineirão? É agora, segunda-feira. Acho que vai ser 1x1. 1x1? É. Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. Próximo sábado. Ah, o Cruzeiro ganha do Atlético. O Atlético... O Atlético... O Atlético... O Atlético... O Cruzeiro ganha do Atlético. Deu várias porradas no Atlético aí. O Atlético Mineiro empurra no Cruzeiro. Você acha o que, Norton? Essa sequência que o Cruzeiro tem aí? Fortaleza em casa e Atlético Mineiro em casa. 1 ponto. São 2 jogos em casa. 1 ponto. Fortaleza... Qual é a classificação do Fortaleza? O Fortaleza hoje está à frente do Cruzeiro. Mas o futebol do Fortaleza está a merda, né? Está em quarto lugar. Pô, depende, né, mano? Ah, não está jogando o que jogava antes. Não está jogando igual antes. O Cruzeiro deu uma melhorada e o Fortaleza não. O Fortaleza decaiu. Pô, mas aí é aquele negócio, né? Se o Fortaleza perder, ele perde a vaga para o Cruzeiro. Fortaleza cheio, mas cheio de desalcos. O Cruzeiro com alguns pendurados aí. E pode ficar fora do clássico. Exatamente. É, vai ser um jogo... Eu acho que deve ser um empate, 1x1. 1x1, 2x2. 0x0 não fica não, mas vai ser empate com o gol. Se quiser apostar em ambas marcas aí, a galera... Cruzeiro e Fortaleza? Acho que é jogo para 1x1, 0x0. Não tem vencedor nesse jogo, não. E o Atlético Mineiro que sabe, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Atlético Mineiro ganhando o Cruzeiro. Porra, mas esses jogos aí do... Não é assim. O Cruzeiro não tem... Não, esses jogos do... Você colage contra o Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro aí vai ser lá no Mineirão, né? Então, mesmo assim, em Norte. O Mineirão... Não, beleza. Não, o negócio que é tipo assim... O Atlético tá subindo de novo, né, mano? Mas a notícia do Cruzeiro aqui, eu tô olhando aqui, mano. A Alcatra com a minha tá 31,80, mano. Aquilo lá. No supermercado BH? Tá bom, mano. Quanto? 39,80, mano. Você tem que falar das contratações do Lyon, hein? O Lyon que é a sede oficial aí do Botafogo. Pois tem torcedor, Lucas. Já tinha sido depois do mercado BH? Tá bom, mano. Quanto? 39,80, mano. É, pois tem torcedor, Lucas. Já tinha sido depois do bom, mano. Quem tinha? Quem sabe o que é sócio do Cruzeiro? Tem que botar no mercado, pô? Doze reais o quilo, mano. Doze reais o quilo da asa, tá? É, por isso que é fácil, mano. É, sim, é fácil. Se você... Eu acho que na política tem alguma prática relacionada a isso, né? Você não pode ganhar voto envolvendo item base como comida, né? Eu acho que na política tem algo relacionado a isso. Então não pode ganhar torcedor oferecendo carne barata. Igual qual preço da... Você falou da carne? Eu não entendo. Ah, até eu vou fazer com os presentes, pô. Vou gravar aqui, mano. Lá em casa não dá pra pagar essa mistura todo dia, não, pô. Não dá, pô. Vou gravar aqui. Tá maluco? Dois a zero o Atlético Mineiro, dois gols do Hulk. Ah, eu também acho. Dois gols do Hulk. Eu também acho. Cruzeiro não ganha do Atlético Mineiro dessa vez. Eu também acho. Dois gols do Hulk. Eu também acho. Cruzeiro não ganha do Atlético Mineiro dessa vez. É por isso, mano, que... Tá muito mordido, pô. Pega uns confrontos aí, só tá dando o Cruzeiro, pô. Os caras tão muito mordidos. Essa aí agora é porque o Atlético tá lá embaixo também, filho. É, mas assim, na final do Mineiro, quem ganhou? Atlético Mineiro, pô. É o que eu tô te falando. Na hora que o cara aperta mesmo, o Cruzeiro não aguenta. E aí tem, Fortaleza, Atlético Mineiro e Boca Juniors. Essa sequência de três partidas. Caralho. É. Essa sequência. É pegada por você. Aqui eu acho que é a hora que a safra de mercadoria começa a cair. Essa é a hora que o gerente começa a querer virar repositor, filho. Exatamente. Os caras mesmo rir da própria merda que os caras falam, velho. É inacreditável. Inacreditável, turma. O cara corre na realidade, né? O cara corre na realidade, né? Eu vou voltar pra minha platilha, vou voltar pra minha platilha, vou botar meu Nescal lá em cima do outro, fazer casinha. Não dá, não. Mano, dois a zero, Atlético Mineiro, pô. Dois gols do Hulk. Ai, ai, cara. Dois gols do Hulk. E muita choradeira. Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não. Eu não tô louco? Não, eu tô louco. É, gol do Hulk, só você jogar machucado. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Logicamente, você é Atlético. Não importa como é que os times chegaram pra partida. sempre é um jogo totalmente diferente. Deixa o like e se inscreve. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo. Você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link. Não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. sempre vai. Eu e falei capsic undefe******. E aí, se eu dar muito papel. Ela passa dentro e do web. Me diz, gente, meu amor. Eu também comprei por assistir. E aí